Eu acertei um tiro Ae carai Deixei a ravó que eu peguei O carai Agora que eu vi que eu fiz merda Ae carai Ah não, puta que pariu Pode matar Foda Eita porra Eita porra Eu acho que é um tiro Eu posso usar ele Tá meio longinho Hummm... Vamos lá. Nossa, viajei. Estou longe. Caralho, você está muito longe. Não, a menina está muito mais longe do que você. Vai morrendo, veneno. Tem chance? Muita chance. Tem um azul lá. 10 segundos. Tem dois em um só. Não era azul não, era lifeline. Isso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta merdinha Que enfermadura Caiu um bagulho de 12 que eu prendi Um bagulho de 12 que eu prendi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.